Bom dia, bom dia, bom dia pessoal. Aqui quem eu vos falo é Bruno Almeida Moraes, do canal Banco Hold Cripto. Bom dia, hoje é domingo e eu vou fazer um vídeo aqui sobre a BTT para vocês, mas antes eu quero pedir para vocês para ficar até o final. No final eu vou ter um presentinho para vocês e também vai ter os links de afiliados de todas as plataformas que eu utilizo. Criptocon, Binance, Maiar, vou deixar tudo lá. Chilis, Combase, ok? Então, eu vou falar para vocês de como eu ganhei dinheiro com a BitTorrent. A BitTorrent, para quem não sabe, foi uma das primeiras plataformas P2P, que eu estou trazendo em português, que bateu de frente com sistemas, certas coisas, porque a Windows não gostaria que ela fizesse o que ela fez. mas foi, no caso, ela foi utilizada pela Linux, na verdade, para enviar, foi por isso que eles fizeram a BitTorrent, para enviar os dados de produtos da Linux entre particulares, P2P. E isso não era a vontade da Windows, porque a Windows é como a Apple, é um monopólio que, além de ela vender o material dela, ela também vai vender os seus aplicativos. Isso daí ela tem o direito, todo mundo tem o direito de fazer como quiser. Mas a Linux é em código aberto, né? Então, foi praticamente um dos primeiros P2P, aí depois começaram a vir P2P de música, também dá para fazer isso na BitTorrent, né? Mas vamos para a história, né? O preço atual é esse aqui, o volume é esse, 24 horas, né? Não sei nem contar, isso daqui é muito dinheiro. Caiu 7% nas últimas 24 horas, mas já subiu bastante, né? O que é o BTT? O BTT é uma plataforma popular de torrente e compartilhamento de arquivos, ponto a ponto, o que eu falei, né? Pessoa para pessoa, P2P, né? Que se tornou cada vez mais descentralizada nos últimos anos. Lançado, originalmente, em junho de 2001, o BitTorrent foi comprado pela plataforma blockchain Tron. A Tron, para quem não sabe, é um dos concorrentes da Ethereum. Smart contrato, ok? Isso foi em julho de 2018. Desde sua aquisição, a BitTorrent adicionou várias novas ferramentas com o token da criptomoeda nativo dedicado ao BTC, BTT, me desculpa aí, BTC ou Bitcoin. Lançado em fevereiro de 2019. O BTT foi lançado no blockchain Tron usando o padrão TR10, que é do Tron, né? De acordo com a sua literatura oficial, o BitTorrent é atualmente o maior protocolo de comunicação P2P descentralizado do mundo. Olha aí o potencial dessa coisa. Quem são os fundadores? Brancói. Tron, ok. Já virou o inglês de novo aqui, rapaz? Para com isso, mano. Vou colocar de novo em português. Moral da história, né? Moral da história. Está aqui a quantia máxima aqui de BTT. Eu não vou ler tudo, tudo, tudo aqui. Mas eu deixo vocês se amizerem, como dizem em francês. Se amizerem, Alex. Olhar um pouco isso aqui. Vou colocar essa parte. Vou até copiar aqui. Na descrição, né? Eu não quero que esse vídeo seja muito grande. Já está bastante grande ele. Ok. E aqui no meu portfólio... Vou mostrar para vocês... Quanto eu ganhei... Já tem 4 minutos, né? O quanto eu ganhei com a MidTorrent. E aqui mostra minhas aquisições. Eu sigo nesse PC e nos meus dois celulares. Direto. Live. Olha a pancada que deu aqui, mano. Deixa eu ver quanto é que deu. Quase um centavo. Qual o preço atual? O preço atual é... Ixi! Ainda falta um zero para um centavo. Mas bateu praticamente um centavo. Antes de ontem, se não me engano. Ok, galera. Então. Vamos lá no portfólio de novo. Eu acho que deu um bug. Deu um bugzinho aqui. Vamos baixar aqui. BTT. De novo aqui. Para mostrar para vocês a aquisição, né? A minha aquisição foi 71 dólares. Né? A data foi 17 de fevereiro. Nós também abriu. Mais ou menos um mês. Né? Minha quebrada. E o meu total é 461 dólares. Por quê? Porque eu li o projeto... Nem vi... Nem vi esse projeto aqui. Eu nem vi o gráfico dele. Para vocês verem. Como é que eu faço às vezes. Se eu vejo que o projeto é bom, eu fecho o olho e compro. 70 dólares. 71 dólares aqui. Não mata ninguém. Daqui é o da cerveja no final de semana, às vezes. Isso daqui, aqui na França, eu gasto por mês de carne 200 dólares. Então, é 30% da minha carne aqui, mais ou menos. Ok, galera? Então, era isso, né? O presente que eu quero dar para vocês, no final, é esse aqui. Dica para o final dos dois vídeos que eu vou fazer ali na Uniswap. Primeira dica. A Cake vai ter passado, vai ter passado da Uniswap. Porque a... A Cake vai ficar mais caro que o gás da Uniswap. Claramente, já está praticamente pareado aí, eles dois, né? Por quê? Porque a Uniswap, ela tem um grande projeto. É muito bom projeto. Mas a Cake é o melhor... É da Binance, né? E como vocês viram, a alta da BNB é uma coisa de louco. Entendeu? Então, para mim, a Cake vai passar realmente. E a gente vai passar da Uniswap, tranquilamente. Por quê? Porque é muito volume de dinheiro. E a Binance vai fazer esse negócio rodar aí. Ele está mexendo pesado no déficit dele. As moedas que estão turbinando essa semana. É a BNB, a Ethereum, a BTG. BTG é um fork do BTC. Eu achei interessante. Eu vi o pump dele no gráfico, né? Eu digo, vou mexer com esse negócio. Eu vendi umas terra-unas que eu tinha mais ou menos... Eu tinha uns 100 pau de terra-unas, 100 e pouco. Eu comprei de dois, quase três BTG. A Student, eu falei no meu vídeo anterior a esse daqui, no vídeo da minha Zwinner. Inclusive, eu coloquei a apresentação da Student. Vai ser porrada. Dê uma olhada nesse vídeo aí. Eu vou colocar nos cards, eu acho. E o preço da PFL, que é a nova moeda lá da Chilis? Parri. Parri deu uma aumentadazinha. Eu comprei um pouco mais pela Socios.com. E a PFL é uma moeda nova. É um novo Fugivitoken novo da Socios.com, que está dentro da Chilis. E é sobre MMA, no caso. É sobre combate. Eu comprei. Devo ter mais cinco. Não prestei muita atenção. Sei que eu saí comprando. Essa dica vai ser no final do vídeo. Para quem não sabe, eu tenho um grupo no Telegram. Vou colocar também na descrição, ok? E me sigam na minha rede social. Se você gostou do vídeo, você dá um like. Se você não gostou, você deslica, né? Você pode comentar o que você quiser embaixo, nos comentários. Eu responderei com muito carinho, ok? Bom domingo para vocês. Obrigado pela audiência, né? Compartilhe o vídeo, se você puder. Para as pessoas que têm interesse nas mesmas coisas, né? Hoje em dia, o mercado de criptomoeda vai substituir o mercado normal de pouco a pouco em token. Vocês verão isso daqui uns 20 anos, no máximo. Vai ser tudo token, eu presumo, né? E tem a ver sempre com o subtítulo dos meus vídeos. Tem muita informação. Inclusive, nos vídeos dos que eu vou botar em card aqui, vai ter muita informação, tá bom? Está batendo dez minutos. Desculpa demorar muito, deu bug aqui também de novo, faz parte. Mas é isso, galera. Tamo junto. Bancou. Entre na minha família. Na família bancou e aprenda como eu estou aprendendo, né? Vamos aprender juntos e vamos evoluir juntos, tá bom? Um abraço e bom domingo. Um abraço e bom domingo.